Pequenina e Redondinha Meus senhores, rapariga esta Toda a noite namorou Eu queria falar com ela O pai quis e a mãe não deixou O pai quis e a mãe não deixou O pai queria e a mãe não deixava Meus senhores, rapariga esta Toda a noite me namorou Eu tenho quarenta amores Só em quatro freguesias Dez em serpa, dez em mora Dez em briches e dez em pia Meus senhores, rapariga esta Toda a noite me namorou Eu queria falar com ela O pai quis e a mãe não deixou O pai quis e a mãe não deixou O pai queria e a mãe não deixava Meus senhores, rapariga esta Toda a noite me namorou Eu queria falar com ela Eu queria falar com ela